Hoje eu acordei de mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas, fica que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perto do banco do Nudubar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje eu acordei de mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas, fica que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perto do Nudubar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela